Nibiru é um planeta cometa e um dia ele irá se chocar com a terra essa foi a conclusão que chegou o cientista chileno Carlos Munhoz em 1940 o misterioso planeta Nibiru que vem sendo falado e aguardado desde a antiguidade em 1940 um cientista chileno já nos alertava sobre esse grande acontecimento vejo que ele falou neste vídeo astrônomo chileno Carlos Munhoz Ferrava rompe o silêncio confirma o aproximamento do Ergólobus e revela o dia e a hora em que será visto algo algo muito interessante é que você fez um estúdio e trazou com cálculos e com todo a órbita deste cometa planeta porque você nos fala e nos diz que é cometa planeta porque que seu movimento não é algo normal não que tem umas velocidades é um cometa planeta porque tem órbita eríptica como cometa e porque tem grande massa como cometa como cometa eu chamo então planeta cometa ou seja um planeta com cola explica Muñoz Ferrava que este gran astro que se acerca cargado de energia cósmica no cumple as leyes da mecánica celeste estabelecidas posee uma órbita eríptica e viaja entre o nosso sol e um sol negro que se encuentra a 32 bilhões de quilômetros então aqui em este gráfico você nos mostra o gráfico de que neste lado está na terra na órbita de nossa terra ao redor do sol e que ele penetra na órbita terrestre aqui passando muito perto de nossa terra então está na hora de 14 milhões de quilômetros 14 milhões de quilômetros então aqui você nos mostra o que é a estrela morta ou o sol morto em esse sol morto ele gira Muñoz Ferrava confirma que este planeta viaja a três velocidades uma ao redor do sol negro a 92 quilômetros por segundo outra cerca de nosso sol a 76 quilômetros por segundo e uma terceira velocidade máxima o máximo no tiene la mitad de la órbita a 300 quilômetros por segundo ou seja, um milésimo de la velocidade da luz isso é rápido este cuerpo no vai passar desapercibido todo o mundo vai ver e vai haver grande confusão má que confusão e vai dar um sin número de interpretações a esta situação uff muita que consequências sobre nosso planeta? o nosso terrorífico e depois cada qual arregle se las que não puder o caminho vem a destrucção vem e mais que nada afetará a humanidade em sua existência em sua perdição em sua subsistência mesma Esse grande mudança é humano e também é a Terra porque indica um mudança de polos de geofísico e humano geofísico e humano e se fala de que vai haver um mudança dos polos magnéticos da Terra São tantas as coisas que, lamentável, a humanidade não está preparada 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 Obrigado.